Estamos buscando novos ambientes, acabamos de oferecer ainda na noite de ontem um novo ambiente de uma espécie de enfermaria no nosso Centro de Cultura e Ventos. É um espaço extremamente amplo que nós temos aqui na cidade, bem aqui no centro, também no complexo da Arena Condá. Esse Centro de Cultura e Ventos já está em funcionamento de 30 leitos, que é desses pacientes que passam nos nossos ambulatórios e eles têm condições de fazer um procedimento já de imediato, a aplicação de oxigênio, não são pacientes graves, mas estão sentindo sintomas mais leves. Mas acredita-se que esses pacientes vão para esses leitos e ficariam ali um número X de horas até se restaurarem e serão liberados para ir para casa. Essa rotina vinha acontecendo dentro dos nossos ambulatórios. Como a demanda evoluiu muito, estamos abrindo esses leitos. 30 já abertos e estamos montando para mais 40. Mais 40 leitos ainda hoje no próprio Centro de Cultura e Ventos. Esse é o cenário que a gente está vivendo. Estamos testando a grande maioria das pessoas que procuram nossos ambientes, tanto nos ambulatórios como nas nossas unidades básicas de saúde. Nós temos 26 unidades básicas de saúde no município, todas elas também fazem o teste de Covid no período vespertino. No período matutino, a gente deixa liberado para aqueles pacientes que são rotineiros. Nós também já baixamos uma portaria cancelando as consultas eletivas. Só aqueles casos mais crônicos nas nossas unidades de saúde. Também baixamos essa portaria justamente para evitar essas aglomerações de pessoas também nesses ambientes que estão, são ambientes de risco. Então, essa também foi uma medida que a gente já adotou essa semana. E aplicamos os testes. Hoje, nós estamos na porcentagem... Ela começou, assim, um número bastante elevado na semana passada, mas nos últimos 3, 4 dias houve uma certa queda de números de casos positivados. Nós começamos com um porcentual de 70% positivado dos testes que nós aplicávamos. Hoje está na faixa de 45. 45% positivado, 55% negativo. Então, a gente até imagina e torcemos muito que sejam a volta já da curva para que nos próximos dias, mediante esse número de testagens, as pessoas possam. E também as medidas restritivas que o nosso prefeito João Rodrigues adotou, do lockdown na cidade. Nós estamos com a cidade praticamente fechada.